Alô gente, vamos que vamos, meu povo, olha, com o Camisto aqui, com Dona Nair, a rainha da internet, toda bonita, toda elegante, claro, quem dá banho nela? Eu. Quem troca de roupa da minha mãe? Mentira dela. Eu. Quem dá o cafezinho na mão dela e na boquinha? Mentira dela, eu. Eu. Quem é que quando ela deita e vai lá e cobre ela? Eu. Pessoal. É por isso que os mineiros me chamam de mentirosa. Os mineiros me chamam? É, ainda não é meu nome? Não. Ai, se eu pego. Ai, ai. Ah, se eu pego. Eu não acredito em nada que você tá falando aí. É? Fala de Ana é mentirosa, é de tudo, os rapazinhos, os menininhos pequenos. Gente, vocês tá vendo isso aqui na minha mão, esse escalo? Olha aqui. Cheguei em casa agora, tava trabalhando de pedreira, graças a Deus, eu saí de casa, era 8 horas da manhã, né? Trabalhei de pedreira, fiz um serviço ali pra um senhor, graças a Deus, meu dia já ganhei, ele me deu 1.200 reais, pelo dia de hoje. Esse é meu doido. Por quê? Um trabalho novo feito? Não, eu fiz tipo um tanque lá, ele quer montar um, tipo, colocar um, 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 um tanque, gente, não, um tanque, um tanque pra criar peixe. Ele falou assim, ó, Adriana, eu sei que você é a maior criadora de peixes na sua fazenda e eu queria fazer um tanque igual aquele que você tem na sua fazenda. Aí eu fui lá e hoje fiz e ele me pagou. E a sua fazenda é aonde? A nossa fazenda aqui perto? A nossa não, não tinha fazenda. A senhora não tem o quê? Meu pai já teve. A senhora não tem o quê, mãe? Não tem o quê, não tem o não, fazenda não. Mas eu tenho, mãe. Eu sei, não tem nada. Tenho. Uma tia fazenda era meu pai, gastou, Deus te deixou me dar, gastou tudo com a puta da azora. É. Misericórdia, ainda fala o nome da mulher, Jesus. Não fala, mulher, aquela vaga bunda. Também ela já morreu, ela foi por causa da polva. Não fala assim não pro povo que morreu. De noite tá aí puxando o seu pé, não fica me gritando não, viu? Deixa eu lhe ver. Não fica me gritando não se vir puxar seu pé. Pois é. É desse jeito. Hã? Enxerrou o velho. Ó seu chuchuzino, ó. Chuchuzino. Chuchuzino. Tá perguntando o seguinte. Adriana, a dona Nair dançou muito o São João? Demais. Dançou? Anjou até namorado, noido. A senhora arranjou? A senhora não fala isso pra mim. Pra quê? Eu não quero que fale, não. Ele é rico. Não gostei de ouvir isso. Ah? Não gostei. Primeiro, eu vou logo deixar bem claro aqui, eu não deixo minha mãe casar. Eu disse a ele que você era empregada da casa, que você não lhe queria mais, que você era muito... Não sabia arrumar aqui dentro de casa. E ele falou o quê? Nada mesmo, senta pela bunda dela. Ele falou? Oi. Isso é um caba desmantelado, hein? É o caba ser desmantelado e fazer uma coisa dessa comigo. É mineiro. Hum? Mineiro. Ele é um mineiro bonito e valente. E a senhora vai casar com ele? Ele é rico. A senhora falou pra mim que não queria casar mais. Que o homem que a senhora... Pobre, eu não queria não, mas ele é rico. A senhora disse que o homem que a senhora amou foi meu pai. Deus levou. E pra que que a senhora vai casar? A mulher, quando o marido morre, ela não pode casar mais. Ela fica quieta o facho dela dentro de casa. Se a senhora for doida. Eu não sou doida. E vai viver sua vida tranquila. Pra que negócio de casar de novo? Pra arranjar dor de cabeça. O homem só dá dor de cabeça, viu? Ah, é? É. Se fosse assim, as mulheres só viviam com dor de cabeça. Mas elas andam com dor de cabeça. As suas seguidoras só ficam falando. Adriana, meu marido, me dá muita dor de cabeça. O que é que eu faço? Eu falo pra ela. Larga. Se disser comigo assim, dando aí. Tantantã, digo, bota chifre nele. Mãe, que conselho. Bota chifre. Não é bom chifre, não. Muito chifre. Pois eu falo larga. Tenha dor de cabeça por causa de homem, não. Larga. É o conselho que eu dou. A mulher não pode botar chifre nele. Larga, não. Quando ela estiver lá com a vagabunda, você tacar com o seu amado. Homem. Não pode falar isso, não. Olha a dona chororoca. É feio esse nome? É feio? Eu não achei feio, não. Dona chororoca. Oh, dona chororoca. Dona chororoca saiu para a marroma. Até agora não chegou. Que nome desgraçado. A senhora achou feio? E ela não se dando não caso o nome dela? Dona chororoca é o nome dela. Todo mundo aqui na internet conhece ela assim, dona chororoca. Ela está perguntando, Adriana, eu posso passar um final de semana aí na sua casa para conversar com dona Nair? Olha, agora tem esse nome de chororoca. É o nome dela, mãe? A mulher vai assistir o vídeo. Não, então não vem para casa não. Eu vou dizer, ô dona chororoca, vem comer. Ô dona chororoca, hoje é feijão. Ô dona chororoca, hoje é moqueca de peixe. Ela vai ver esse vídeo, ela vai ficar triste. Ela gosta tanto da senhora. E eu não gosto dela, que eu nem conheço. Pode gostar? Sim, você não pode falar assim. Não. Ó seu piloco, ó. Piloco? É. É feio também? É, pode. Também a senhora não acha nome nenhum bonito, né? Ah, não. No dia que eu achar um nome bonito, como era o nome. Não, eu estou falando o nome. Seu piloco, seu piloco. Bota aí, piloco. Piloco. O nome dele é piloco. Piloto. Piloco. Adriana, sua mãe está à procura de um casamento. Eu gostaria de casar com ela. É rico? Seu piloco. Pôde de rico. É mineiro, pôde de rico. É mineiro? É. Pôde de rico. Mas é velho, é cacetada? Não, tem 70 anos. A senhora tem 89. A senhora ainda é mais velha do que ele. E ele ainda quer casar com a senhora, viu? Eu mate seu piloco. Eu mate seu piloco. A primeira dúvida dele. A senhora vai presa. Não fale isso. Que o delegado daqui um pouco está aí na porta. Eu digo ao delegado que não foi eu, foi ele que dergueu, arrependeu, que casou comigo. E daí? O delegado vai entender. Criativa, senhora, né? Isso chama-se mentira. E a senhora fala pra... Seu delegado, sem encrenca eu não brigo. Sem ninguém vou vir comigo. Não sou homem pra brigar. Saquei do meu punhal. Apaguei o candeiro. Vou ter tudo pra o terreiro. Fiz o samba se acabar. Ai, seu delegado, sem encrenca eu não brigo. E a senhora fica falando pro povo da internet que a senhora não gosta de mentira. A senhora inventando as coisas do povo aí. Não pode não. Isso é pecado. Vamos fazer uma merenda? Eu vou ali cortar um abacaxi que tá só o mel. Cortar tudo em rodelinha, trazer aqui pra nós comer. A senhora gosta de abacaxi? Só abacaxi? Só abacaxi. Fruta. A merenda maravilhosa da tarde. Fruta. Pão engorda, bolo engorda. Café com leite a essa hora não presta. Um abacaxizinho em rodelinhas. Hum, Jesus. Você vai pedir? Pedir o quê? Esse abacaxi. Não, tem um lá dentro. Vou descascar agora. Descatei aqui lá fora. Não, vou descascar pra nós comer. Gente, beijo grande e carinhoso. Vamos que vamos. Dona Anaí vai mandar um beijo pra vocês. Manda um beijo aí pro seu cérebro. Olha que lenço. Bonito? Olha pra lá. Que coisa mais linda. É, bonito, né? Ah, pai. É. Vou pintar essa porra desse cabelo. Pinta não, tá bonito. Que inferno. Olha aqui. Manda um beijo pro povo. Eu mando um beijo não. Eu mando muita saúde. Que Deus dê muita saúde a eles. Muita felicidade. Então, pronto. É. Muita sorte na vida. É isso aí. Primeiramente, muita saúde abaixo de Deus. Beijo grande e carinhoso, viu gente? Tchau, gente.